Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago aqui 3 erros do Playstation 4 que a Sony corrigiu no Playstation 5. Isso é bem interessante da gente saber, mas antes de tudo clique em baixo no gostei. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo de vantacino para serem notificados. São vídeos novos todos os dias. E é o seguinte mano, começando com o primeiro aqui. Todo mundo sabe que no Playstation 4 pra você carregar o jogo até você iniciar pra começar a jogar. Ou quando você morre no game e vai respawnar. Demora um tanto bom assim basicamente desde então. Principalmente quando tá carregando o jogo pra iniciar. Chega a ser de 2 a 3 minutos pra carregar. Fazendo com que até a gente perca um pouco a paciência dependendo né. Principalmente mesmo quando morre ali no jogo e tem que esperar carregar pra voltar. Agora no Playstation 5 isso foi corrigido graças ao seu bruto SSD potente né. No PS5 jogos que levavam 2, 3 minutos no PS4 pra carregar. Agora no PS5 são segundos. Isso é muito bom e foi melhorado. Outra coisa é o DualSense cara. Que é o controle do Playstation 5. Que é bem melhor que o do Playstation 4. O do PS5 tem uma ergonomia muito melhor. A pegada dele é melhor. Os gatilhos adaptáveis agora. Ele vem microfone integrado. Ele é bem mais confortável também. Todos que estão jogando diz que ser perfeito o controle. Eu ainda não estou com o meu, estou esperando chegar. Mas eu conheço amigo meu que tem. Tá jogando, me passou a informação. Apesar de a gente ver na internet também várias pessoas falando o quanto o controle é incrível. E outra coisa também que vale ressaltar. Que o DualSense foi melhorado também. Em relação ao controle do Playstation 4. Que é o DualShock 4. Que é a duração de bateria. A do PS4 era 1000 mAh. Agora no PS5 são 1560 mAh. Melhorou um pouco. E a Sony corrigiu isso também. Fazendo com que a bateria do controle dure mais tempo. E agora por último é que o PS5 não esquenta igual o Playstation 4. No lançamento galera. Todo mundo sabe que o Playstation 4 teve vários aparelhos. Que estavam esquentando muito. Super aquecendo. Por conta do cooler e tudo mais. A vinte unha ali. Agora no Playstation 5 a Sony viu isso. E corrigiu. E ficou bem melhor. A gente pode ver em relatos o quanto isso está melhor. Pessoas jogam 5, 6, 7, 8 horas. E o console ainda continua gelado. Graças a vinte unha. O tamanho de uma turbina do PS5 é gigante. Então agora esse problema foi corrigido. E agora além disso também. Ressaltando sobre esse assunto. Que no Playstation 5. Os espadores são bem melhores. O metal líquido é bem melhor. No caso a pasta térmica é 100 vezes melhor que no PS4. Você vai demorar muito para precisar trocar a pasta térmica. Quando trocar vai durar muito tempo. Por conta da melhoria. E isso é muito bom. Porque o problema de esquentar. É uma das coisas mais comuns. É uma das coisas que as pessoas mais se preocupam. E no Playstation 5 isso foi totalmente bem corrigido. E isso é bem legal. E no PS4 essas coisas tinha. E no 5 foi corrigido. Muito bom. Enfim. Era interessante a gente saber disso. E o vídeo foi esse. Comenta aqui embaixo para a opinião de vocês. E até o próximo vídeo galera. Valeu. Falou e fui.